Um levantamento que foi publicado pela revista científica JAMA mostra que o Brasil lidera a lista de mortes anuais por armas de fogo. Os dados aí são referentes a 2016 e apontam mais de 43 mil mortes, Serginho. Então, Carol Malta, para falar de um assunto seríssimo como esse, nós vamos conversar agora com Flávio Santiago, que é major da Polícia Militar, que mais uma vez está aqui. Major, seja bem-vindo mais uma vez, uma honra tê-lo aqui conosco, tudo bem? Muito bom dia. Obrigado pelo convite, Serginho, Carol, é um prazer estar aqui com vocês. A Polícia Militar, sempre que chamada, ela participa até para esclarecer a nossa sociedade, para podermos, inclusive, falar do nosso trabalho e também estimando por dias melhores sempre. E a gente espera disso e por isso que a gente conta com a Polícia Militar e aqui a gente pode falar a melhor do Brasil. É verdade, isso é fato. Conta fato no argumento. É verdade. E até diante de quando o senhor falou, Major, sobre essa questão do esclarecer. Quando fala que o Brasil lidera mortes por armas de fogo, isso aí inclui tudo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Por que esse número tão grande? Se, às vezes, o desarmamento, a possibilidade das pessoas terem armas de fogo, se isso pode piorar ou se uma coisa não tem nada a ver com o que está faltando, é conhecimento ou pessoas que não devem ter armas, têm armas ilegalmente. Explica um pouquinho para a gente, Fernando, por favor. Excelente a sua pergunta e é importante esclarecer as pessoas. Nós temos, ao longo do tempo, sobretudo depois da década de 80 para cá, um aumento dessa modalidade criminosa, sobretudo dos homicídios. E o Estatuto do Desarmamento, por exemplo, não reduziu esses homicídios. Ou melhor, ele não reduziu a criminalidade. Houve uma diminuição da ascensão, mas a criminalidade, ela continuou. E nós percebemos que em países como Japão, Suíça, Japão, por exemplo, ele é desarmamentista, não tem criminalidade. A Suíça também é armamentista e também não tem criminalidade. Porque a criminalidade, ela não está afeta só a uma questão, a uma variável, que é a questão de armar ou não armar. Evidentemente que a arma, ela, nas mãos equivocadas, de pessoas despreparadas, ela pode, não só pode, como ela é, um instrumento de um potencial ofensivo letal. Inclusive, pareado a essa questão, quando falamos em armamento ou desarmamento, nós temos uma lei 11.343, que é a lei de drogas, que ela também despenalizou o crime do porte de uso de drogas. Então, muitos traficantes se valendo disso, e muitas dessas mortes por arma de fogo também acontecem, sobretudo nessa guerra ao narcotráfico e pelos próprios traficantes. E ainda se valendo também, me permita a colocação, se o senhor vai avaliar se é pertinente, a questão também da maioridade penal. Aí se faz uso até para a criminalidade dos menores de idade também. Isso é um fator aliado aí também, não é, Major? Não tenha dúvida. Tem um estudioso aí do século, já de séculos passados, César de Becari, ele falava que, para o criminoso temer a pena, ou melhor, para ele não cometer o crime, ele tem que temer a proximidade da pena e o tamanho dela. Proximidade da pena e o tamanho dela. O problema é que até muitos falam de forma falaciosa, o Brasil é um dos que mais prende no mundo, mas é um dos que mais solta no mundo. Não que eu defenda uma política encarceratória, mas muito do cometimento do crime, seja de homicídio, seja de roubo, crimes violentos como um todo. Tem a ver pelo empoderamento do criminoso por essa impunidade, Carol, como você muito bem colocou. Então, nós temos uma lei de execução penal que precisa ser revista, uma lei de execução penal que permite que o indivíduo, com um sexto da pena, ele consiga já regimes de liberdade, e as pessoas nos ligam, às vezes, para a polícia militar, poxa, o fulano que atentou contra a minha vida, ou que cometeu um crime contra mim, está passando na porta da minha casa. E legalmente ele tem condição disso. Não que nós não defendamos a ressocialização, ou a não ressocialização, isso é importante, receber o egresso, mas, infelizmente, prendemos mal, prendemos mal por quê? Porque o assaltante, aquele que rouba a mão armada, o homicida, esse cara também consegue liberdade facilmente, pela lei de execução penal. Na minha visão, ele não poderia. Assim como outros que poderiam estar à liberdade, ficam transitando no sistema penal. Então, essa revisão diminuiria, com toda certeza, a ideia de alguém cometer um crime, seja de roubo ou seja de homicídio com arma de fogo. Por quê? Porque ele sabe da pena que o espera. E isso, infelizmente, não acontece no Brasil. Agora, Major, esses dias aí, o nosso país está vivendo até uma certa polêmica, principalmente pelas declarações do governador eleito do Rio de Janeiro, o Itzel, até mesmo engrossando esse coro, o governador eleito de São Paulo, João Dória Júnior, sobre aquela questão que cita, se não me engano, o artigo 25 do Código Penal, onde se tiver um cara ali com uma arma, alguma coisa, que possa oferecer algum tipo de risco, ele pode ser abatido. Esse artigo, ele exatamente, ele corrobora com esse pensamento, ele tem que saber o tamanho da pena e a aplicabilidade dela, a proximidade, para não cometer um delito, porque é inaceitável, inconcebível, um cara está com um fuzil na mão, que é uma arma que nem a polícia, às vezes, tem, assim, disponibilidade. Não é por aí? Só para você ter uma ideia do potencial do que você está falando, ontem, na fronteira de São Paulo com Minas Gerais e no Estado de São Paulo, indivíduos, eles explodiram um carro forte, explodiram um carro forte e atiraram contra o helicóptero da polícia. Não era de guarda-chuva. E nem de furadeira. Não era de furadeira. Agora, o que a gente precisa entender é que não é um incentivo a uma cultura de execução, mas, sim, uma postura defensista ao cidadão de bem. Claro. Minas Gerais, a gente vive uma outra realidade. Peraí, mas, ó, permita-me também, houve uma ocorrência aí também de um assalto, onde os bandidos entraram numa casa aí, após um roubo, acho que foi de um caixa eletrônico, de uma explosão, entraram na casa para roubar um carro de uma senhora, atiraram nela, e esses bandidos até foram mortos. Não foi aí, eu acho que foi ontem. Isso foi nessa madrugada. Nessa madrugada. Isso. Olha só, eles entraram numa casa. A polícia conseguiu intervir, os indivíduos, os infratores, com metralhadoras, com fuzis. Eles sitiaram a polícia defendendo a cidade, e, infelizmente, conseguiu evitar que o crime acontecesse. Na troca de tiros, os indivíduos em fuga, dois foram a óbito, a polícia não preconiza, ela se defende e defende a sociedade. Infelizmente, foram a óbito, mas buscaram isso como propósito de vida, mas eles, na fuga, localizaram uma senhora, ela parece que se recusou a sair do carro, alguma coisa nesse sentido, ainda está investigando, e eles executaram. Quer dizer, nós precisamos endurecer o jogo contra a criminalidade. Quando a gente fala dessa questão do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, a gente tem uma situação diferente. Nós temos as nossas comunidades aqui pacificadas, temos problemas, mas não temos fuzis, porque o trabalho de inteligência aqui tem funcionado entre as agências, tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, quanto do Ministério Público, e tem evitado que nós cheguemos a esse nível. Agora, apreendemos, por mês, quase que uma tonelada de drogas, porque essas drogas vão chegando e a polícia trabalhando. Nós precisamos mudar a cultura. Aí você vai ver, tem gente que defende o armamento, tem gente que defende o desarmamento, você tem teóricos para todo lado. Nós, que operamos o estado de flagrança, entendemos que há uma necessidade de políticas fortes, sobretudo na prevenção. Quantas pessoas estão entrando no mundo das drogas? Quantas propagandas que nós vemos que são contra a questão do uso de drogas ou para esclarecer o jovem? Para usar bebida alcoólica, tem... Não, e eu acho até mesmo para a criminalidade, eu acho que a gente tem uma propaganda que é muito firme, por exemplo, quando algumas novelas, como alguns programas de TV, mostram ali o bandido como herói, mostram ali o marginal como o herói. Não é, não é assim ainda? Perdemos um colega de farda no início do ano com um tiro de fuzil, defendendo a sociedade lá em Santa Margarida. Nós enfrentamos a criminalidade, não tem um dia sequer que não há uma troca de tiros em defesa da sociedade. É claro que aqui em Minas Gerais nos especializamos, tanto que essa letalidade, essa redução de dano é o nosso foco. Para exatamente a dona Maria, o seu João, aquele que está descendo um aglomerado, uma comunidade para ir trabalhar, não ser atingido num momento desse. Mas é um trabalho, o hercúleo de treinamento em que a sociedade precisa valorizar esses homens e mulheres. Estou aqui acompanhando a capitão Danúbia também, que está nos bastidores. Homens e mulheres que defendem a sociedade e ainda somos, muitas das vezes, rechaçados. E no local onde o herói é rechaçado por defender a sociedade, o criminoso é exaltado por uma série de questões. Inversão de valores. É uma transmissão de pensação, né? É verdade. Tem um... Eu queria que colocasse na tela alguns dados, Major, que fala o Brasil, o número de... Colocando os países e o número de mortes por armas de fogo. O Brasil, 43 mil. Estados Unidos, 37 mil e 200. A Índia, 26 mil e 500. México, 15 mil e 400. Colômbia, 13 mil e 300. Venezuela, 12 mil e 800. Filipinas, 8 mil e 20. A fonte, né? A pesquisa aí da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Bom, se a gente pegar do primeiro para o último, né? É um número frio ali, né, Major? Mas os desdobramentos também mostram que não é... Se for olhar ali o que é legal, o que não é, tem uma diferença, né? É. O que eu falo? Em relação às teorias que você fala, tem muita gente que prega, ah, o Brasil é o país que mais solta os presos, um dos países que mais soltam presos. Ou mais prendem, né? Mas eu, que esses teóricos não têm interesse em falar quantos são soltos também. Então, você tem países ali, muitos ali que são países que têm problemas de crises gravíssimas, né? Venezuela, por exemplo, vivendo um problema gravíssimo, uma guerra civil, um regime que, inclusive, fazendo com que pessoas migrem para o Brasil. Você tem os Estados Unidos, que têm uma cultura armamentista de muito tempo e que têm um alto índice de crime também. Quer dizer, na verdade, você tem cultura, você tem economia, você tem uma série de variáveis que impulsionam isso. No Brasil, nós chegamos a uma taxa de morte por arma de fogo absurda, de 28, por exemplo, quando alguns países de primeiro mundo não chegam nem a um. É claro que, eu volto a falar, nós precisamos entender variáveis. Se você for ver alguns teóricos do desarmamento, eles pautam que o desarmamento foi importante. Mas, na lógica e na construção e na linha de tendência desse desarmamento, você vê que houve uma atenuação, mas ele continuou crescendo. Porque você tem uma questão econômica, você tem uma questão cultural que está em jogo. Alguns defendem a questão armamentista como uma solução. Eu acredito que, mais do que discutir isso, nós precisamos discutir uma legislação mais forte, onde nós tenhamos o encarceramento de pessoas que realmente precisam estar presas. De mais de 100 mil presos, eu conversava com a secretária lá do Paraná, 7 mil eram grandes traficantes, 100 mil eram pequenos traficantes. Esses precisam ter o monitoramento, mas podem estar num regime diferenciado do que a reclusão. Pode estar num regime APAC, que é um regime super interessante. Agora, o homicida, o agente de roubo, a mão armada, ele tem que temer esse crime, ele tem que temer, ele não pode ter benefício da lei de execução penal. Na linguagem mais popular, é pegar uma cana dura ali mesmo. Ele não pode pegar seis anos e com um ano, ele já está na rua, entendeu? Se por acaso ele tem um título, tem um diploma, isso ele ainda tem alguns benefícios, né? Isso que não pode ter, né? Sem dúvida alguma, nós precisamos investir num processo de cultura, numa modificação do sistema penal, onde o criminoso tema o cometimento do crime. E valorizar, eu acho muito importante o programa de vocês, nós temos que resgatar valores, valores dentro de casa. Sim. Essa máxima de levar vantagem que o brasileiro tem. O jeitinho, o esperto. Isso acaba também por beneficiando, porque as pessoas querem para os outros, mas não querem para elas. Então, nós precisamos aproveitar momentos de conscientização para resgatarmos algumas coisas que são essenciais para a nossa sociedade. Mas, ó, chegou uma pergunta aqui para a nossa direção, e me passaram aqui agora, sobre a questão da pena de morte. Se seria uma solução, se resolveria. Aí tem as questões constitucionais que... Também, prisão perpétua, né? Aí comenta para a gente, por favor. O cunho perpétua também? Na verdade, eu não acredito. Existem países que têm a pena de morte. O crime, segundo o Emily Durkheim, ele é um fato social, e ele vai estar sempre presente na sociedade. O que nós precisamos fazer é controlar esse crime, é fazer com que haja... Até porque existem muito da passionalidade, que é um crime mais difícil de prever, uma crise de ciúme, a pessoa pega uma faca ou pega uma arma. Como a segurança pública, por exemplo, pode antever esse tipo de coisa? Então, ela vai existir. Agora, o que você pode reduzir é o dano em relação à questão do crime, a presença policial, o fortalecimento às agências de inteligência, fazer com que haja um encarceramento seletivo, onde indivíduos de alta periculosidade não saiam, e aí os outros não vão querer ser esses de alta periculosidade, e a mensagem vai sendo propagada. Eu tenho que temer o cometimento do crime, e infelizmente, por uma lei de execução penal precária, antiga, extremamente falível, hoje nós, o criminoso brasileiro, ele não tem medo do cometimento do crime. Esse é um grande problema. Eu fiquei pensando aqui, Major, se também, além dessa... Porque o direito, ele é algo que não é imutável, ele vai mudando de acordo com a sociedade. Então, além disso, também não vai ter que ter um trabalho também, juntamente, por exemplo, locais. A gente não tem, às vezes, local suficiente para que todos estejam. Às vezes, também, essas questões também não são um ponto de, às vezes, muitos saírem, às vezes, antes da hora, até em determinadas cadeias, para antes de, na certeza, esse processo também de falta de local, também não é um ponto que, às vezes, faz com que a gente seja um país onde muitos são liberados? Eu, particularmente, defendo muito a PPP, que é a Política Público-Privada, a Parceria Público-Privada, porque, para mim, esse preso, ele tem que ser ressocializado com trabalho, com estudo, com dignidade, não ser um depósito de preso, como você falou, mas o problema é que nós colocamos tudo numa conta só. Então, o regime APAC aqui é um regime de sucesso. Então, algumas pessoas podem, é um regime muito mais barato. Eles podem estar com um monitoramento eletrônico, um monitoramento eficiente, alguns de menor periculosidade, que sejam monitorados de forma eficiente, eu repito aqui, não adianta não ter monitoramento. E no regime APAC, agora, o indivíduo que rouba, o indivíduo que mata alguém, esse não pode ter benefício da lei. A nossa lei, ela é tão confusa, é claro que a lei não é avaliada de forma matemática. Mas, particularmente, uma Suzane, Von Richthofen, ela não pode ser liberada por indulto no Dia das Mães. Até porque é um emblema, é uma bandeira que precisa ser flamulada, entendeu? Nós precisamos defender e ostentar bandeiras. Podia ser liberada em qualquer outra época, menos essa. O próprio Nardone lá, aí já obtendo aí uma progressão de pena, sendo que ele jogou a filha de andar lá do prédio lá. Não pode ter. Eu acho que cometeu um crime contra a vida 30 anos. 30 anos. Aí você tem o goleiro Bruno, você tem o Guilherme de Pádua, com a questão da Daniela Pérez, que inclusive motivou a criação da lei de crimes hediondos. Nós criamos leis, muitas das vezes, por eventos específicos. Mas nós precisamos legislar de uma forma mais profunda, de uma forma... Nós precisamos incentivar... Eu vi um vídeo recentemente no Rio de Janeiro, os policiais passando por uma escola e os meninos dentro da escola achincalhando os policiais, muitos envolvidos com o narcotráfico. Quer dizer, essas crianças precisam ser empoderadas, a gente precisa ter uma educação forte para que esse menino tenha oportunidade. E aí vem um ciclo importante sendo trabalhado para o desenvolvimento de uma sociedade. O problema é que as pessoas discutem de forma subcutânea, ou seja, de forma superficial. Epidêmica, super... Isso, exatamente. Nós precisamos discutir as causas. Às vezes ficamos trafegando nos efeitos. Eu acho que a gente está precisando voltar às nossas crianças, aos meninos, eles quererem ser policial, né? Sempre tinha polícia bandido. Todo mundo queria ser polícia. Mas, infelizmente, hoje muitos estão tendo como referência, às vezes, os bandidos. A gente precisa de mudar essa mentalidade, né? E oferecer também algo para que eles possam aproveitar e desfrutar disso também, né, Major? Não tenha dúvida. O criminoso, ele, por vezes, vira filme. Sim. Nós temos que inverter essa lógica. Nós temos que resguardar, amparar, realmente, quem defende a sociedade. resguardar o cidadão de bem. Nós vivemos uma era agora em que você dizer-se honesto num grupo, você pode ser rechaçado por isso ou ridicularizado. Você tem princípios, você é criticado. Quer dizer, isso não pode acontecer. A valorização dos heróis é algo que realmente precisa ser resgatado. é aquele que defende a sociedade de dia, de noite, na chuva, no sol. Eu estou há quase quatro anos como porta-voz de uma instituição que é a Polícia Militar de Minas. Graças a Deus, aqui nós temos, pela nossa sociedade, um respaldo muito grande. Mas ainda é importante que esses profissionais sejam respaldados para que eles continuem essa defesa. Não é fácil você receber na rede de rádio que existe um assalto em andamento, um homicídio em andamento e você ir de encontro a esse perigo, muitas das vezes, saindo de casa sem ter a certeza se você vai voltar. É verdade. É por isso que nós ressaltamos aqui até o que o contexto bíblico nos ensina, o Major, que diz que a lei, ela é para o louvor dos que praticam o bem, mas é para castigo dos malfeitores. Pronto. Então, é para temer mesmo a lei porque é para castigo, não tem que ser ali uma forma branda, só uma pena. Não. É conforme o delito, né? Mas a pessoa precisa temer a lei e temer as autoridades, né? Como nós falamos aqui, é olhar para o policial militar, por exemplo, uma pergunta eu faço, o senhor pode sair de farda, em qualquer momento, de voltar para casa, assim, tranquilamente? Essa pergunta sua, ela é excelente, né? Aqui em Minas, a gente, eu ainda ando muito tranquilo, ainda ando nesse sentido, mas a desconstrução da autoridade foi o ponto que você tocou que eu acho fundamental. Seja o juiz, seja o promotor, seja o prefeito, seja o governador, seja o mais velho. Hoje nós vivemos uma desconstrução da autoridade. Claro, até é bíblico também, né? A autoridade, a investidura da autoridade, que é por Deus e precisa ser muito bem realizada, até porque os malefícios da má execução dessa autoridade também são enormes, né? Mas é importante que haja esse respeito. Respeito às pessoas, respeito aos locais, respeito aos ambientes. Eu não posso entrar na sua casa e querer mudar a sua regra. Hoje nós vivemos uma sociedade em que as pessoas querem mudar as regras coletivas e os incomodados que se mudem. Seria mais ou menos assim. Eu acho que a gente precisa ter parcimônia, ter tolerância, discutirmos sim. Mas esse quesito que você falou, ele é muito importante para a reflexão das nossas crianças que assistem o programa, por exemplo. A necessidade de respeitar os pais. Não tem esse negócio de eu não entrar no quarto do meu filho, não. Meu filho tem 18, minha filha tem 21. Hoje eles chegam para mim com respeito. Não há essa questão de levantar a voz. Por quê? Porque são princípios que nós levamos para uma vida inteira. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.